Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia, nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. Ué, ela não foi dormida, Ana Fátima? Ah, eu olhei no quarto dela, ela não está. Não tem passado mal, não está vendo? É que nós estávamos esperando e pensamos que o senhor não viria. Ah, é que eu tenho andado muito ocupado. Tenho trabalhado muito, tenho que atender todos os pacientes do doutor Bernardo. Ontem, o José Armando esteve ali, ele deve estar muito contente de me ver sofrer. Não suporto mais isso. Logo vou tirar o seu curativo e você vai ficar muito bem. Todos estão mancomunados por me impedir que eu realize o meu sonho. Eu tenho muita pena de você, André. Eu não tenho vontade de pegar minhas coisas e ir para a fazenda e esquecer de tudo isso. Aurora, acho melhor você ir dormir porque amanhã a gente tem muita coisa para fazer. Enquanto você fica aí suspirando por ele, aposto que o Adrian já está no quinto sono. Essa ferida está me incomodando muito. Amanhã completa as 72 horas. Aí vamos tirar esse curativo para ver como anda a cicatrização. Você vai tirar o curativo amanhã? Vou tirar. Mas você vai ser minha, Esmeralda. Você vai ser minha, eu vou vencer. E solta, moço. Ela pediu para soltá-la. Esmeralda, esse homem não tem uma enfermeira particular? Tem. Então não tem o porquê de você ficar suportando esse suporte. A quem fala aqui, Adam, você gosta da Graciela, né? Osário, o pior é que eu gosto. Nunca mais toque na Esmeralda. E quem é você para me pedir isso? Eu sou o namorado dela e vou me casar com a Esmeralda. Você não tem nenhum direito sobre a Esmeralda. Quem poderia ter era o José Armando. Esmeralda. Tente.